Professor, o MEC lançou recentemente o Programa Inglês Sem Fronteiras com o intuito de melhorar o ensino de línguas nas universidades federais e também facilitar a internacionalização. Aqui na Unicamp, em outras universidades estaduais, tem se discutido essa questão do ensino de línguas já há algum tempo, mas pouco foi feito a respeito. Tanto é que nos últimos 10 anos houve uma redução no número de docentes do Centro de Ensino de Línguas, o CEL, aqui da Unicamp. Da parte dos alunos de pós-graduação, existe uma demanda particularmente muito grande por cursos de inglês e também pela ampliação de vagas no CEL. E também para que haja algum tipo de prioridade, dado que atualmente os alunos de pós-graduação são jogados no final da fila, então eles só conseguem uma vaga se sobrar vagas nesses cursos, de forma que os alunos, os pós-graduandos, acabam conseguindo vagas apenas em cursos pouco concorridos. Como o senhor pensa em aprimorar o ensino de línguas na Unicamp, principalmente o inglês nesse caso, e que ações o senhor considera importantes para incentivar o intercâmbio estudantil, tanto da graduação quanto da pós-graduação na universidade, e a melhoria da recepção dos alunos estrangeiros aqui? E também quais são suas perspectivas para o envio de professores daqui da Unicamp para o exterior, e para a atração de professores estrangeiros aqui para a nossa universidade? Mais uma vez, eu acho que a questão que você coloca para nós discutirmos, volta-se para um conteúdo filosófico de novo. Quer dizer, quando nós temos que nos relacionar com o mundo que nos rodeia, seja o mundo mais imediato que a nossa cidade, seja o nosso estado, nosso país, e o mundo no sentido mais amplo do termo, nós temos que pensar o que nós pretendemos com isso. Quer dizer, que sinalização, o que é que você espera que uma universidade como a nossa possa acolher de coisas boas que todo esse mundo nos oferece, e, principalmente, o que nós podemos oferecer para esse mundo, para esse mundo tão carente, tão necessitado de conhecimentos, de cultura e de ciência para resolver macro-problemas de ordem nacional e internacional. Portanto, em primeiro lugar, o programa de internacionalização que nós estamos levando a cabo, baseado no produtivismo, que vem daquela crítica que eu fiz ao sistema de avaliação, é um programa de internacionalização que quer fazer com que a Unicamp apareça em rankings internacional. Isso eu acho um equívoco muito grande. Nós não podemos ter uma visão de internacionalização que tenha essa microescala como horizonte. Eu acho que a Unicamp sempre foi, e isso carece hoje da visão estratégica dessa universidade, nós perdemos a capacidade de sermos protagonistas das grandes políticas públicas, de uma ação de intervenção nos debates mais importantes da política nacional, e nossa presença hoje é acanhada, minúscula e, para não dizer, medíocre. Eu acho que nós temos que retomar esse projeto que fez a origem da universidade, pensar não só no dia de hoje e do amanhã, mas num futuro distante. E o futuro distante é pensar a internacionalização de um mundo que carece de conhecimento, de cultura e de ciência, e que nós podemos oferecer. O Brasil é um país que hoje, pela macro dimensão dos seus problemas, já adquiriu experiência para lidar com grandes problemas que hoje estão sendo vividos no primeiro mundo. É como enfrentar problemas de pobreza que hoje são gritantes no primeiro mundo. O Brasil tem tematizado essa questão e oferecido soluções em termos de políticas públicas há muitas décadas, porque essa é a nossa natureza histórica. Portanto, internacionalizar significa entrar em parceria, em colaboração, primeiro com quem precisa da gente, sem desconsiderar que nós temos que fazer grandes acordos e grandes projetos colaborativos com as melhores universidades do mundo. Mas a Unicamp tem que estar em outros lugares do mundo hoje. Tem que estar na América Latina, tem que estar na África, tem que estar no Oriente Médio. Pode parecer utópico, mas a nossa gestão colocará a Unicamp em lugares da América Latina, teremos campi avançado, se pudermos, em colaboração com as instituições federais, Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores. Eu acho que o Brasil carece de uma posição das universidades que seja capaz de assumir esse papel tão fundamental que a gente pode assumir. E a Unicamp, mais do que a maioria das universidades brasileiras, tem essa missão. Porque nós temos uma qualidade de docentes, de estudantes de pós-eduação que podem vir a ter uma experiência absolutamente original. O que você pergunta também é com relação ao ensino de língua estrangeira. Eu acho que não seria só o inglês. Eu acho que nós temos que ter perante o mundo dois posicionamentos. Primeiro, defesa da nossa língua. O português tem que se tornar uma língua de capacidade de entendimento internacional. Então, em primeiro lugar, nós temos que valorizar a nossa língua. Em segundo lugar, defender o multilinguismo. Já que a gente defende a multiplicidade étnica, a diversidade cultural, por que é só o privilégio da língua inglesa? A língua inglesa é um veículo importante de comunicação, hoje, na esfera científica e cultural, sem dúvida. Temos que ter programas com ela? Temos. Mas a gente tem que defender o multiculturalismo e o multilinguismo. Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que criar um programa emergencial de ensino de línguas na Unicamp. Tem que mudar o sistema de currículo do CEL, por exemplo. Eu vou dizer, enquanto eu estava na pró-reitoria de graduação, nós havíamos encaminhado discussões para que os cursos de língua inglesa e outras línguas não fossem pelo calendário da graduação, que são esses calendários rígidos, mas pudessem ser oferecidos durante todo o ano, na base de dois a três meses por ciclo, que percorresse todo o período letivo, em que os alunos pudessem ter aula de janeiro a março, por exemplo, fazer um curso de aprimoramento, porque ele tem que viajar para o exterior no mês de abril. Quer dizer, nós temos que abrir a possibilidade dentro da universidade, se nós queremos ser um parceiro de padrão internacional com todas as universidades e todos os povos do mundo, nós temos que nos preparar para isso. Portanto, você tem que ter uma política estratégica. Nós vamos ter que gastar dinheiro nesse programa. E é importante que a gente consuma recursos dessa natureza para isso. É muito melhor do que prédios, fazendas. É melhor investir nisso, porque isso vai abrir a universidade para o mundo.